Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. A lindo Cruz reaparece na cadeira de rodas no dia dos pais e emociona. Banjo em punho. A lindinho entra no quarto do pai e se posiciona aos pés da cama. Num show particular, começa a tocar o instrumento e a cantar a plenos pulmões meu caminho. Samba que fez de presente para ele num dia dos pais. E esse nego, música que acaba de lançar em clipe e foi composta por a lindo e sua mãe, Babi. No calor da emoção de seu nascimento, olhos vidrados no herdeiro de vida e arte. O veterano ora chora, ora sorri com a homenagem do filho, que não mora mais sob seu teto. Mas lhe visita constante, às vezes até de madrugada, quando perde o sono e decide matar a saudade. É assim desde 2 de julho, quando o sambista voltou para casa após um ano e quatro meses internado por conta de um acidente vascular cerebral AVC, que abalou as estruturas da família Cruz. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.